Olá gente, eu sou a Maíra Cardi, eu sou fundadora do programa Seca Você Renove, é um dos maiores programas de emagrecimento do mundo. A gente tem uma metodologia única, formado por 60 profissionais, dentre eles, chefe culinário, personal trainer, educador físico, nutricionista, coach, formadores em programação neurolinguística, monitores, enfim, é uma equipe completa para cuidar do emagrecimento da pessoa de dentro para fora, cuidar do conceito. Obviamente eu estou procurando sempre as melhores escolas, os melhores estudos, os mais atualizados, os melhores profissionais para agregar ainda mais valor à minha equipe, ao que a gente faz, para eu entender cada vez mais o meu cliente e entregar o melhor trabalho possível. Foi aí que eu encontrei a Slack e fiz um dos melhores cursos de coach da minha vida. Então, eu super indico, eu assino embaixo. O Sullivan é maravilhoso, mas a equipe dele também é, então não necessariamente precisa ser com ele. Eu acho que o processo de coach, a maneira que ele lida com o coach é dinâmica, é prática, é direta e não tem como não aprender. Então, eu amei e espero que você goste também. Um beijo! Obrigado! 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 Obrigado!